E é extremamente importante a gente tratar desse assunto, a gente tem acompanhado as decisões do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, que tem relação com a Lava Jato. Bom, a mais recente delas é que o ministro Dias Toffoli deixou em aberto o prazo para que a JIF e a Antiga Odebrecht, que agora é a Novo Honor, avaliarem, para que elas avaliem as provas contra a Lava Jato e apresentem uma nova proposta de pagamento de multa em acordos de leniência que foram firmados com o aval do Judiciário. O ministro Toffoli acolheu o pedido das empresas para terem acesso às mensagens trocadas entre os integrantes da operação, que foram vazadas no âmbito da Lava Jato e determinou que nesse período as multas iam ficar suspensas, que tem aquela coisa da suspensão das multas bilionárias e que acaba gerando muita discussão no país, que as empresas concordaram em pagar uma multa diante das irregularidades, dos crimes cometidos e aí essas multas foram suspensas. No entanto, o Toffoli não estabeleceu um prazo para que essas empresas analisassem esses diálogos, então deixando em aberto tudo isso e isso está trazendo bastante repercussão até pelo valor das multas, só da JIF a gente está falando de uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais e da Novo Honor, que é a Antiga Odebrecht, 3 bilhões e 800 milhões de reais. Bom, vou começar até pelo Tales agora. Tales, como é que você vê essa decisão do ministro Dias Toffoli falando que as empresas têm acesso a ver as mensagens para elas fazerem uma nova proposta? Você acha necessário? Você acha que é realmente necessário uma nova proposta? A suspensão das multas é aceitável? Olha, eu acho até que pode ter uma nova proposta, mas acho que o fundamental dessa história era o Toffoli se afastar das decisões sobre a JIF. Já que a esposa dele teve o escritório de advocacia da esposa, ele devia se afastar disso, era o que eu esperaria do Toffoli e que acho que para a biografia dele e para o Supremo seria o melhor, ele ficar afastado dessas decisões. O ministro aqui evitou comentar, porque é um fato que evidentemente a atuação do Toffoli nesse caso deixa constrangidos os demais ministros do Supremo e eles não vão poder, não querem e não vão poder bater de frente com o ministro, mas ele devia se afastar. É o mínimo que eu esperaria do Toffoli nesse caso, mas não creio que ele vai fazer. E você, Josias, como é que você tem analisado essas decisões do Toffoli, em especial essa última? As decisões do ministro Toffoli flertam com o absurdo. Às vezes eu fico com a sensação de que determinados despachos do Toffoli existem apenas para que a gente use algumas palavras que estão ali nos fundões do dicionário e a gente não usa muito. Uma dessas palavras é esdrúxulo. O Toffoli flerta com o esdrúxulo. Agora, por exemplo, nós estamos diante de um paradoxo. Se você junta os dois acordos de leniência que o Toffoli suspendeu, ele determinou que as multas que deveriam ser pagas pelas empresas, a JIF e a Odebrecht, fossem suspensas. Mas manteve os acordos de leniência que concedem às empresas uma série de benefícios. Suspendeu as multas. Você soma as multas, elas representam alguma coisa em torno de três vezes, ou quase três vezes, essas emendas que o Lula vetou. Essas emendas estão gerando uma crise entre executivo e judiciário. Quase três vezes, quase ali em torno, na casa dos 14 bilhões. E o que eu chamo de paradoxo? A Advocacia Geral da União enviou ao Toffoli, enviou ao Supremo Tribunal Federal, uma manifestação, dizendo, olha, nós aqui também temos um acordo de leniência firmado com a Odebrecht. Então, além daquele acordo que a Odebrecht firmou lá com a Lava Jato, a Força Tarefa de Curitiba, ela também firmou um acordo de leniência com a Advocacia Geral da União e com a Controladoria Geral da União. Nada a ver com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol. Não, está lá. E é um acordo de leniência. A Advocacia Geral da União disse para o Toffoli, olha, do nosso ponto de vista, o nosso acordo de leniência está em pleno vigor e podemos cobrar a multa. multa de 2,7 bilhões de reais. Essa que está em jogo aqui no caso da AGU e da CGU. Se você aplica ali a taxa de juros, a Selic, isso pode chegar a 6,8 bilhões de reais ao final, porque isso tudo é pago em prestações. Então, nós temos um paradoxo, porque a Advocacia Geral da União está dizendo, olha, aqui para nós a Odebrecht é corrupta, confessou a corrupção e nós vamos cobrar a multa. Lá no Supremo, o Dias Toffoli está considerando que a confissão da Odebrecht, existe uma dúvida razoável de que ela ocorreu por conta de tortura psicológica. Então, lá, a Odebrecht é uma empresa presumivelmente honesta, porque confessou, mas confessou na base da pressão psicológica, tortura, tortura do século XXI, segundo anotou o Dias Toffoli na sua decisão. Então, existe um paradoxo, a Odebrecht é corrupta num lugar e pretensamente inocente ou torturada em outro. Não pode perdurar essa dicotomia. E depende da decisão do Supremo, uma decisão coletiva e não individual do Dias Toffoli, depende dessa decisão o comportamento do Estado. O Estado vai tratar a Odebrecht como uma empresa corrupta, que tinha na sua estrutura, no seu organograma, um departamento de propina. Tinha um departamento para comprar políticos. E era um departamento eficientíssimo. Comprou políticos de forma suprapartidária, do PSDB, do PT, do MDB, comprava políticos de todas. O único erro que a Odebrecht cometeu foi o de não ter comprado um governo para si mesma, comprou o governo dos outros. Talvez, se tivesse comprado um governo para a própria Odebrecht, ela conseguiria refundar a República. Como comprou o governo de outras organizações partidárias, está agora submetendo o país a esse constrangimento de ter que decidir se era corrupta ou não era corrupta. E o Dias Toffoli está promovendo, ao reabrir essas questões, suspendendo as multas dos acordos de leniência, submete o país a esse constrangimento. E esse constrangimento está já ultrapassando as fronteiras, porque o Dias Toffoli está estendendo, já começou a estender as suas decisões também a sentenças proferidas ou a decisões proferidas em outras, nos Estados Unidos, em outras praças. Então, as decisões do Dias Toffoli realmente nos forçam a usar essa palavra que está ali escondida no dicionário, que raramente se utiliza, é muito esdrúxulo o que está acontecendo. E agora o Procurador-Geral da República, que já recorreu contra a suspensão do acordo de leniência no caso da JIF, multas de 10,3 bilhões de reais, mas prepara também um recurso contra a decisão do Dias Toffoli relacionada ao Odebrecht. Deve apresentar esse recurso aí antes do final do mês. E o que se espera é que o Supremo delibere sobre isso. E o que se espera é que a decisão do Supremo seja tomada pelo colegiado pleno, pelos 11 ministros, pelo plenário-geral, e não pela segunda turma, como pretende o Dias Toffoli. Ele quer levar ali para o cercadinho da segunda turma, que já se revelou muito concessivo em relação aos réus, às empresas, aos sentenciados dessa grande operação anticorrupção, que foi tisnada, que foi prejudicada pela ação inepta e irregular feita à margem da lei pelo Sérgio Moro e pela Força-Tarefa de Curitiba. Então, o que nós estamos decidindo aqui, Fabíola, é que país nós queremos ser. Um país que vai fechar os olhos para empresas que confessaram a corrupção, ou se a gente vai, agora que o ministro Fernando Haddad está buscando centavos para tentar fechar as contas de 2024, se nós vamos render homenagens à lógica e cobrar multas dessas empresas que se reconheceram como empresas corruptas e aceitaram pagar as multas. O que nós vamos suspender agora? Essa é a decisão que nós precisamos tomar. E, por hora, a situação permanece entre o paradoxal e o esdrúxulo, Fabíola. Esse assunto, ele rende muita discussão e indignação de vários lados. As pessoas estão comentando aqui, há quem fale, ah, mas punir as empresas dessa maneira se acaba punindo muita gente. Aí tem gente aqui falando o seguinte, o Caio até fala, a Odebrecht, por exemplo, é uma pessoa, ela anda, ela faz pagamentos. Como é que você vê, Otales, essa coisa da punição para as empresas? Empresas têm que pagar, é a empresa, porque alguns falam assim, a gente punir a empresa dessa maneira, você destrói empregos, traz prejuízos para o país, mas a empresa foi responsável? Será que foi? Como é que você vê a punição à empresa? Isso aí tem que ser minuciosamente estudado. Você tem que punir a empresa sem destruir a empresa. Agora, os donos, as pessoas, os gestores, esses inevitavelmente têm que ser muito mais punidos do que são atualmente. Então, o que ocorre? E isso é um problema estrutural no Brasil. Os donos das empresas somem com seus recursos pessoais, eles acabam sendo recursos, hora de parentesos, hora das empresas, e aí o que ocorre? Até por questão de imposto, de renda, etc., aí o que ocorre? Se você vai atrás dos bens deles, você não acha bem nenhum. Então, você tem uma questão estrutural no país que tem que modificar para poder realmente punir esses donos de empresas. Punir até com prisão. Eles têm que sentir na carne, que não é só a questão pecuniária, é também prisão, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, casos de corrupção de empresas que furam a Bolsa de Valores, etc., o cara sai dali algemado, e com a algema sendo exposta publicamente e vai direto para a cadeia. É assim que tem que ser. Então, você tem que punir exemplarmente os donos, pecuniariamente, criminalmente, e as empresas você tem que balancear para que não seja destruído o parque industrial, por exemplo, como foi na Lava Jato. Se destruiu o parque industrial brasileiro na área de construção civil. Quase se destruiu na questão das carnes. Houve vários problemas. Vários problemas. A questão da JTF acho que nem foi muito ligada à Lava Jato em si, ao Sérgio Moro. Foi mais aqui para Brasília. Então, tem que se ver isso, tem que se reformular isso. A justiça brasileira precisa ser reformulada nesse aspecto para pegar e punir os verdadeiros culpados. Acho que existe uma certa condescendência do Supremo com as pessoas físicas. Sempre houve isso e é preciso ser reformulado. Quer complementar, Josias, algo do seu comentário em relação a essa história das empresas que a audiência pergunta aqui? Se o Brasil fosse um país sério, Fabiola, teria aproveitado isso que aconteceu nos últimos anos para reformular a legislação brasileira. Porque o que prejudicou o funcionamento das empresas foi a corrupção praticada pelos seus donos. E era preciso aperfeiçoar a legislação para que, no Brasil, assim como ocorre em outras praças, empresas que cometem crimes sejam preservadas e os seus proprietários sejam punidos de forma draconiana. Perda de patrimônio e, na medida do possível, preservar a empresa e os empregos que ela representa. Agora, antes de tratar desses acordos de leniência, cujos efeitos em relação ao pagamento das multas ele está suspendendo o Dias Toffoli, anulou todas as provas que foram recolhidas contra a Odebrecht. Tem lá uma decisão de 135 páginas. Nessas 135 páginas, o Dias Toffoli só enxergou tortura de inocentes, desvios no devido processo legal. Ele não disse uma palavra sobre o dinheiro roubado. E o dinheiro roubado foi roubado. Não está para apagar da história. E aí há a delação do Emílio Odebrecht, que agora faz uma pose de vítima, diz que foi torturado e que, por isso, delatou. Ele foi filmado, a delação dele não foi feita no porão do doicode sob tortura. Não, ele foi filmado, a delação estava tranquila, ele estava diante de procuradores. Existe a filmagem. Está disponível. Quem quiser ver, pode ver. E o que disse o Emílio Odebrecht no seu depoimento, na sua delação? Ele disse que o que houve no Brasil não é um negócio de cinco anos, de dez anos atrás. Ele disse palavras do Emílio Odebrecht, o patriarca da Odebrecht. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Essas são as palavras do Emílio Odebrecht que estão filmadas. Então, tudo o que está acontecendo era um negócio institucionalizado, disse ele. Era uma coisa normal. Foi o que disse o Odebrecht. Em outras palavras, o que ele disse? A gente comprava os políticos porque era assim que funcionava. Então, em função de todos esses partidos existentes, disse ele. O que acham que eles queriam? Está gravado, não estou inventando aqui. Está filmado. E não foi obtido sob tortura, não. Eles queriam cargos. Não, eles não queriam cargos. Todo mundo sabia o que eles queriam. Eles queriam orçamentos gordos. Queriam orçamentos. O partido colocava os seus mandatários ali nos cargos com a finalidade de arrecadar recursos. Isso está dito lá. Isso acontece há 30 anos. Acho até que ele foi parcimonioso. Isso acontece há mais de 30 anos. Isso acontece desde o regime militar. Aliás, a Odebrecht nasceu sob o regime militar. Houve, inclusive, CPI no Congresso, apurando as atividades da Odebrecht nessa época. Então, Fabíola, é preciso considerar isto. Não dá para dizer, olha, porque o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol delinquiram, trataram uma operação séria à margem da lei, não se pode apagar o que aconteceu. Isso aqui não foi obtido sob tortura. Então, se fosse um país sério, nós analisaríamos o que se passou, puniríamos aqueles que transgrediram, que violaram o devido processo legal, e aperfeiçoaríamos a legislação. Estaríamos agora, ao discutir emendas parlamentares, estaríamos prestando atenção ao que dizia o Emílio Odebrecht lá. O que querem os partidos? Orçamento gordo. Eles queriam orçamentos gordos para desviar o dinheiro. Então, nós voltamos, restaurou-se a imoralidade, todo mundo finge que não aconteceu nada, anulam-se as sentenças, liberam-se as empresas do pagamento das multas, e nós voltamos a ser o que éramos antes. E vamos fingir que não aconteceu nada? É o que nós estamos, é que um pedaço do judiciário, um pedaço ou quase mais de 90% do universo político deseja. Se formos fazer isso, aí nós voltaremos a ser aquele país que quando acontecer de novo, novamente, você vai prejudicar uma empresa, vai eliminar os empregos. Por quê? Porque não aperfeiçoamos, não aprendemos com os erros e não ajustamos o que precisa ser ajustado.